O Senhor é o meu pastor E Ele não me faltará Ele é o fundamento Onde reside minha paz O que me faz desejar o amanhã É lembrar que lá estará o meu Senhor Jesus Jesus Eu ouço a voz do meu pastor Que é Cristo Jesus 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 Minhas águas e Descanso Neles Estão O Senhor É o meu pastor E Ele não me faltará Ele é o fundamento Onde reside minha paz O que Ele faz O que Ele faz O que Ele faz Desejar O amanhã É lembrar Que lá estará Que lá estará O meu Senhor Jesus 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 Eu ouço a voz Do meu pastor Que é Cristo Jesus 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 Minhas águas de descanso Descanso Neles Estão Descanso Descanso Confio Me mova o som da sua voz Descanso Confio Me mova o som da sua voz Descanso Me mova o som da sua voz Descanso Confio Me mova ao som das suas vozes